A Copa Mundo Futsal ser realizada nesse ginásio novo, mas já foi alterado, vai ser aqui mesmo no Dolivar Lavarda. Jogo entre... Olha o cruzamento, chegada no Pato! GOOOOOOOL do Pato Futsal! O Pato mandou seguir, vem de novo André, bom toque na direita, ali no lance, olha a bola no meio! GOOOOOOOL! É do Praia! Tá lá em Yokohama no Japão. Passe pra área, batida, golaço! GOOOOOOOL! 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 E se sai o gol, é praticamente pra defender o placar. Aí o Barão, soltou no fundo, tem a chance, o Minas! GOOOOOOOL! 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 Tchau, tchau.